A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando mais um programa Momentos com Deus E é sempre um grande prazer poder estar aí adentrando o seu lar através da sua televisão Podendo estar com você neste momento no mais um programa Momentos com Deus E hoje o nosso programa vai falar de coisas bem atuais Se baseando, é óbvio, na palavra de Deus Onde tem exemplos maravilhosos ao longo da trajetória bíblica Que vai nos trazer o nosso sentimento hoje O entendimento de que em Jesus Cristo sempre há esperança Amém? Então, começando o nosso programa Momentos com Deus Eu gostaria de compartilhar contigo Um versículo da palavra de Deus Que se encontra no segundo livro de Reis Segundo livro escrito aos Reis, né? Capítulo de número 7, a partir do versículo 1 Este livro e este capítulo tem uma peculiaridade muito interessante E é o que nós vamos estar tratando hoje Eu vou ler esta passagem Sabe por quê? Porque eu quero ler a passagem primeiro Porque depois dessa passagem eu tenho um convidado muito especial Que eu gostaria de estar te apresentando neste programa Momentos com Deus Bom, a palavra de Deus nos diz em 2 Reis, capítulo 7 Versículo 1 O seguinte E então disse Eliseu Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã, quase a este tempo Haverá uma medida de farinha por um ciclo E duas medidas de cevada por um ciclo A porta de Samaria Talvez você pergunte Pastor E o que é que isso tem a ver um anúncio como este? Ele estava fazendo aí uma propaganda de produtos que teriam à venda Com abundância em uma determinada cidade Isso realmente faz sentido Mas quando nós conhecemos o contexto de que estava vivendo Samaria naqueles dias Nós vamos ver que Eliseu estava predizendo Profetizando sobre a abundância em um momento de seca E é sobre isso que nós vamos estar tratando neste programa Mas para isso Eu quero te apresentar agora o que havia prometido O nosso convidado Com muito prazer, com muita alegria Está aqui o nosso Diácono Flávio Seja bem-vindo meu irmão É um prazer enorme estar aqui contigo Neste programa Momentos com Deus E eu tenho certeza que hoje Através da vida do meu irmão Do seu coração O Espírito Santo vai nos comunicar coisas grandes Sobre o Reino de Deus Fique bem à vontade Seja bem-vindo Amém Graças a Deus Quero desde já cumprimentar todos que nos assistem Mais uma vez parabenizar por esse lindo programa O nosso querido pastor que está aqui A nossa Assembleia de Deus Central Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui Juntamente com o nosso querido pastor Comunicando um pouco Conversando um pouco E tratando também da palavra de Deus É muito gratificante estar aqui hoje Amém Eu não falei com vocês que seria um momento muito importante Só no cumprimento do nosso querido irmão Flávio A gente já vê a alegria do seu coração Em poder estar junto com você Querido telespectador Para falar de um assunto bem atual Muito importante para as nossas vidas Que falamos de crer De acreditar em alguma coisa Irmão Flávio Nós estamos falando aqui de um momento complicado Os sírios haviam cercado Samaria O contexto histórico nos diz que A Síria cerca Samaria Não invade propriamente aquela cidade de Samaria Aquela localidade não é invadida Mas ela é cercada Então ninguém entra E ninguém sai E a probabilidade de dificuldades iam chegando E chegou a um momento tal Tão crucial Que aquilo que era usado como esterco Como era o esterco de pombos Eles estavam usando como alimentos Ou seja, aquilo que era para jogar no campo Para fertilizar o campo Para dar uma produção Eles estavam usando aquilo como alimento Tal era a escassez Tal era a falta de alimento Estava ali também A palavra de Deus nos diz Que eles estavam vendendo cabeça de burro Imagine bem, não é? Alguém se alimentando de cabeça de burro Não é quem já comeu Uma cabeça de porco Já teve essa oportunidade E vai ver que não tem nada Você especula, especula, especula E você não acha nada Talvez eu ache que a satisfação Seja mais na busca de alguma coisa Mas o resultado é bem frustrante Isso que estava acontecendo naquela cidade Mas Eliseu chega dizendo o seguinte Que Naquele outro dia Quase aquele tempo Ou seja, antes Vamos analisar antes De completar 24 horas De que tudo estava acontecendo Haveria abundância naquele lugar Irmão Flávio É possível isso? Ao nosso Deus Nada é impossível Pela misericórdia dele E durante esse contexto Dessa passagem Nós vamos ver mais adiante Que o milagre vai se concretizar realmente E que dá a providência Da paz de Deus No que tange ao mantimento Era um período muito difícil Nesse período Dessa época do cerco A cidade estava sitiada Não tinha alimentos Não entrava A água estava secando Tem um relato de uma mãe aflita Que vai tratar sobre um assunto Extremamente complicado Naquele período Ou seja, nós vemos ali Naquele período Por parte do povo Um desespero Ou seja, por não ter mais Da onde recorrer Tanto que uma cabeça de burro De jumento Vai valer muito Naquela época E esterco de pombo Vai servir como alimento É verdade Ou seja, é um período complicado Um período difícil Que estava vivendo Aquele povo cercado Pelo exército Do rei da Síria Sim Então nós temos que compreender Que quando um profeta Levanta para poder falar Para profetizar Que existe uma provisão Existe algo da parte de Deus Que vai acontecer Como bem o senhor falou Antes meio de completar 24 horas Ou seja, existia uma fé E muito além disso Existe um testemunho Do profeta Eliseu Que ele estava crendo Naquela palavra E Deus iria cumprir Como realmente veio A cumprir aquela promessa Amém Como você pode ter visto A explicação do nosso querido Irmão Flávio É muito ponderada Em uma realidade E essa talvez seja A nossa realidade Nos dias atuais Nós não estamos vivendo Um cerco Vamos dizer assim Estamos vivendo talvez Uma guerra fria Exatamente Porque é onde você Eu acho que o pior Do que a guerra É o rumor de guerra Porque o rumor de guerra Leva você a se desesperar Você não sabe De onde vai brotar O problema Era mais ou menos Assim que estava vivendo E quando o irmão Flávio Fala sobre a questão Da alimentação E da sobrevivência Ele está falando aqui De uma mulher Que chega para o rei Que passava sobre o muro E diz o seguinte Rei A minha situação É vexatória É complicada Nós não temos mais condições E o próprio rei Diz para ela Olha Se Deus não agir Eu não posso fazer nada O rei já estava vestido Com silício Que era Um pano tecido Ou de clina de animal Qualquer coisa assim Que simbolizava Tristeza Humilhação Falta de provisão Tudo aquilo o rei estava O rei Imagine o rei Que cuidava O rei que Deveria prover Todos os mantimentos Estava vivendo isso Então ele diz Para aquela mulher Que não tinha jeito Mas sabe qual era A preocupação queridos Irmão Flávio Daquela mulher É porque naquele tempo Eles estavam se alimentando De carne humana Havia Um acordo Olha Vamos fazer Hoje nós comemos O seu filho E amanhã Nós Assaremos o seu Para a nossa alimentação E o que foi que houve O filho de uma delas Havia sido Oferecido como alimento E no outro dia Aquela mãe escondeu o filho Qual é a mãe Qual é o pai Que não esconde os seus De momentos de dificuldade Qual é a mãe Um pai Que vai dar seu filho Para servir de alimento Para outro Mesmo Em uma situação Complicada Mas isso acontecia E nos dias atuais Qual é o seu desespero Qual é a sua preocupação E como nós devemos Vencer isso É isso que nós vamos Estar vendo Através Da palavra Que o nosso irmão Flávio Vai estar trazendo Daqui a pouco Para nós Nós vamos para um breve Intervalo E daqui a pouco Nós voltamos Com o nosso programa Momentos com Deus Momento de reflexão Meus irmãos Quando nós estávamos conversando Acerca daquele texto Daquele contexto De segunda reis Capítulo de número 7 Eu quero também trazer Uma palavra Para você Que me assiste De um momento De dificuldade Que se apresentou Na vida de um homem Se encontra em Marcos Evangelho de Marcos Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 5 Versículo de número 21 Eu vou estar lendo Se você tem um exemplar Da bíblia Seja física Ou no smartphone Pode me acompanhar também Diz assim a palavra Do Senhor E passando Jesus Outra vez Num barco Para o outro lado Ajuntou-se a ele Uma grande multidão E ele estava Junto do mar E eis que chegou Um dos principais Da sinagoga Por nome de Jairo E vendo-o Prostrou-se Aos seus pés E rogava-lhe muito Dizendo Minha filha Está moribunda Ou quase a morte Rogo-te que venhas Ele impõe as mãos Para que viva E o versículo 24 Diz E foi com ele E seguia-o Uma grande multidão Que o apertava Interessante Desse contexto Que Jairo O próprio texto Vai mencionar Que Jairo É um principal Da sinagoga Naquele período De Cristo Existia o templo Que era o local De adoração Do povo Que eles iriam lá Para poder estar Se reunindo Para poder adorar De uma maneira geral Ao próprio Deus Mas também existia As sinagogas Que eram o local De aprendizado Da palavra de Deus Naquele período Jairo era um dos principais Era um dos encarregados De uma sinagoga Um homem que existia Naquele período Para poder estar Conduzindo os trabalhos Ensinando o povo Juntamente com seus assistentes Que também conduziu Aquele trabalho Era um cargo importante Era um homem Que era visto Pela sociedade Como um homem Realmente conceituado Ou seja Era um homem Que tinha uma autoestima Naquele período A Bíblia nos relata Em várias passagens Que Jesus Era um assíduo Das sinagogas A próprio Jesus Quando vai No evangelho De Lucas Capítulo 3 Capítulo 4 A Bíblia vai nos relatar Que Jesus Após sair da tentação No deserto Ele vai adentrar A uma sinagoga Ou seja Jesus curava Na sinagoga Nós temos o relato Do homem Que chegou com a mão Ressequida Jesus libertava Na sinagoga Ou seja Então ele era um homem Jesus Naquele período E também E também Jairo 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 era um homem Que conhecia A Cristo Desses milagres E dessas providências Divinas Mas a Bíblia diz Que após Jesus No contexto aqui Atravessar Após a libertação Do Gadareno Atravessa O mar E vai dar de cara De encontro Com Jairo E uma multidão Que já o esperava Mas o interessante É que Jairo Naquele período Ele vai entender E compreender Que as suas posições Os seus contextos Os seus paradigmas Ao seu status social Naquele período Não valia de nada Porque a sua filha Estava moribunda Estava à morte E ele vai recorrer Para quem poderia Solucionar o seu problema Que naquele contexto Era quem? Jesus Cristo Então eu quero Nesse período Que eu estou Dialogando com você Falando para você Eu quero que você Entenda Que por mais que você Possa ter um status social Que você tenha Uma posição elevada Tudo isso Às vezes Se apresentam soluções Ou problemas Na sua vida Melhor dizendo Que as soluções Ou seu status O seu dinheiro Ou tudo aquilo Que ele cerca Não vai trazer a solução Para o seu problema Então você precisa Recorrer para alguém Que possa fazer Ou dar a solução Daquilo que você precisa E nesse período Eu quero dizer para você A solução Para a sua aflição Para a sua luta Está em Jesus Cristo Jairo compreendeu isso Ele vai recorrer Ou vai se jogar Aos pés de Cristo Atestando E dizendo para Jesus Que Jesus era a única solução Para o problema Que ele tinha Ou seja Ele queria que a filha dele Fosse curada E o interessante é Que Jesus após ver Esse homem Que era conceituado Esse homem Que deixou paradigmas Precedos Deixou uma carga Que estava sobre ele Para trás E se prostrou Aos pés de Cristo A Bíblia diz No versículo de número 24 Que Jesus o seguiu Jesus foi com ele E uma multidão Apertava Só que o interessante É que Jesus o seguiu Um milagre estava pronto Ou prestes a acontecer E naquele período A Bíblia diz No versículo de número 25 Que vai acontecer Um hiato Um período Um tempo Ou seja O milagre de Jairo Vai ser sobrestado Ou seja Vai ficar Em stand by Podemos dizer assim Por que? Jairo estava com uma expectativa Jairo queria mais Jairo queria milagre Sabia que Cristo estava acompanhando Mas só que naquele período Vai se apresentar uma mulher Essa mulher do fluxo de sangue Você conhece bem a história Ela é uma mulher Que era segregada Pela sociedade De uma maneira geral Era uma mulher Que não poderia estar Em espaços públicos Com muitas pessoas Onde ela sentava As pessoas O local ficava impuro Ou seja Uma mulher que estava fora Do contexto Ou fora da sociedade De uma maneira geral Mas ela também vai compreender Que a situação dela É uma situação crítica E ela precisava Estar diante de alguém Ou tocar em alguém Que pudesse trazer a cura Para ela A Bíblia diz Que ela já tinha Dispendido muitos valores Com médicos E não tinha solução Então nesse contexto Da passagem Um homem rico E uma mulher muito pobre Que já tinha Muito pobre Por ter gasto Já tudo O seu dinheiro Ou seja Ela já tinha gasto Tudo que podia Com o tratamento Não tinha conseguido a solução E nesse período De luta De dificuldade E aflição Que se apresentou Os dois vão recorrer a Cristo Já era nesse momento Talvez descendo ali Correndo com Jesus Para ir a sua casa Ficou aflito Porque aquele período Estava esperando o milagre E não acontecia Porque Jesus estava dialogando Procurando saber Quem o havia tocado Porque aquela mulher Chega por trás da multidão Toca em Jesus Jesus vai parar A multidão Perguntar a multidão Quem o tocou Mas um contexto interessante É que em Malaquias 4.2 Vai ter uma promessa Por trás do toque Dessa mulher Em Malaquias 4.2 Se você puder abrir Diz assim Mas para vós O que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça E a cura trará Nas suas asas E saireis e saltareis Como o bezerro da estrebaria Interessante irmãos Que asas ali Também tem um contexto No original de Canaf Que também pode trazer vestes Então essa mulher Estava tendo um testemunho de fé Quando ela vai correr até Jesus E tocar na orla do seu manto Ela estava crendo Que Jesus era o sol da justiça O prometido para Israel Ela vai além Ela quer mostrar para Cristo Que ela estava acreditando Aquilo que Jesus pregava E o interessante Que o contexto vai dizer Que versículo 30 Logo Jesus conhecendo Que a virtude de si mesmo saíra Voltou-se para a multidão E disse Quem me tocou? Ele olhava em redor Procurando a que isso fizera Mas no versículo 34 33 A mulher se apresenta No 34 Ele vai dizer Filha A tua fé te salvou Vá em paz E ser curada Desse seu mal Ou seja Ela recorreu A quem poderia ter A solução para o problema Em 2ª reis Capítulo de número 7 Nós vamos ver Que uma sociedade Estava totalmente abalada Estava totalmente Restrita Estava totalmente Presa Dentro de um contexto De podridão De sequidão Um contexto Realmente devastador Para aquela sociedade Eu não sei O que se passa Na sua vida Eu não sei Nesse momento O que se passa No seu coração Mas eu quero dizer Para você Através da palavra de Deus Se entregue a ele Proste-se a ele Recorra a ele Porque ele verdadeiramente Tem a solução Para tudo aquilo Que você precisa A Bíblia diz A Bíblia diz Que após conceder Esse milagre Da mulher Do fluxo de sangue A Bíblia diz Que os principais Os auxiliares Do principal Do sinagoga Vai dizer para Jairo Dizendo Não enfade mais o mestre Porque a sua filha Já morreu Ou seja Imagina você O desespero Que deve ter se apresentado Na vida de Jairo Ou seja O milagre Que ele estava recorrendo Ou seja Naquele momento Não tem mais como Ser feito absolutamente nada Porque a menina Tinha morrido Eu não sei O que você tem pedido A Deus Não sei o que você tem Implorado a Deus Rasgado o seu coração Diante de Deus Se é um problema físico Se é um problema na saúde Se é um problema emocional Não importa Se apegue naquilo Que Jesus vai dizer Para esse homem No versículo 36 Não temas Crê somente Ou seja Crê nos milagres E na providência Que Deus tem para a sua vida Crê que Deus é o melhor E a única solução Para a sua vida Jesus Cristo tem tudo aquilo Que você precisa Embora às vezes A nossa sociedade Diga o contrário Nós temos plena confiança Que Cristo é tudo aquilo Que nós precisamos A Bíblia diz Que Jesus tomando Não permitiu Que a multidão seguisse Mas ele vai pegar consigo Pedro, Tiago e João Esses três homens Irmãos Mais confidentes De Jesus Cristo São os homens Que presenciaram Alguns milagres Que nenhum dos outros apóstolos Presenciaram Ou seja Eles estavam com Jesus E o interessante Que no versículo 38 Tendo chegado A casa do principal Da sinagoga Viu o alvoroço E muita gente chorava Ou seja Naquele período Era comum contratar carpideiras Ou seja Eram mulheres que choravam Elas recebiam Para poder chorar Ou seja O choro Que elas estavam derramando ali Não era um choro Realmente de comprometimento Com aquilo que se havia perdido Mas era um choro pago Era um choro Que não valia muita coisa Tanto é Que Jesus vai dizer Para eles Versículo 39 E tendo por que Vos alvoroçais e chorais A menina não está morta Mas dorme Tanto é o contexto Que eles não estavam Nem um pouco preocupados Com a menina Porque a Bíblia diz Que no versículo 40 Eles riram De Jesus Eles riram Daquilo que Jesus Estava falando Só que o interessante Se você procurar Também no original O dorme aqui de Jesus Jesus não vai estar dizendo Ou seja Está se contradizendo Afirmando que a menina Realmente está dormindo Não A menina está morta Tanto é Que no original Vai dizer Seu verbo É um grego No caso Tanatos Que é morte efetiva Só que o Jesus Estava dizendo Para aquele Jairo Naquele momento É que aquilo era transitório Porque Jesus Tinha o poder Sobre a morte Ele iria mostrar isso E mais adiante Ele vai mostrar Através de outros milagres Que ele vai fazer Mas o interessante é Que Jesus está dizendo Para você hoje Através da sua palavra A dificuldade que você Está enfrentando A luta que você está enfrentando O problema que você está enfrentando Tudo que está à nossa volta Que talvez esteja te oprimindo Te cercando Jesus disse para você hoje É transitório Ele tem a solução Para o seu problema Ele pode resolver O seu problema Basta você reconhecer A Cristo Deixar as coisas para trás Deixar o seu eu Deixar tudo aquilo Que você poderia fazer E realmente acreditar Que Jesus é a solução Para o seu problema A Bíblia diz Que no versículo 41 Jesus vai dizer Tomando na mão a menina Disse Talitacume Que traduzido é Menina A ti te digo Levanta-te Versículo 42 E logo a menina Se levantou Andava Pois já tinha 12 anos E assombraram-se Com grande espanto E mandou-lhes expressamente Que ninguém O soubesse E disse-lhe Que descem De comer Interessante que Jesus Vai curar a menina Naquele período Vai ressuscitar a menina E vai pedir Para os pais Para não contar Como que Jesus Iria não Esse pedido de Jesus Parece estranho Por quê? Existia uma multidão Que sabia que a menina Estava morta Existia uma multidão Que vai reconhecer Que a menina agora está viva Então algo aconteceu O que aconteceu? O interessante Que Jesus está afirmando Também nessa passagem É que a confiança Que nós temos que ter em Jesus Nós temos que aprender Que nós De uma maneira geral Somos Como nós costumamos dizer E um pregador muito famoso Que também já dorme No Senhor Jesus Billy Grande De certa feita Que os cristãos Devem ser a Bíblia Que o mundo precisa ler Porque o mundo Aqueles que estão lá fora Não lerão a Bíblia Mas eles vão ler a vida Daquele que professa A fé cristã Então nesse momento Após o milagre Jesus está dizendo Olha só Você não precisa falar Absolutamente nada Porque o milagre Que se apresentou aqui É um milagre tão grande Tão poderoso Que irão comentar depois Como nós estamos comentando hoje Então eu quero dizer Para você hoje Através da palavra de Deus Jairo Ele deixou tudo aquilo Que tinha um status social Para se entregar a Jesus E reconhecer que só ele Tinha um problema Tinha solução Desculpa Para o seu problema E essa mulher Do fluxo de sangue Ela vai dizer claramente Através do seu ato de fé Que ela estava confiando Que Jesus Era o sol da justiça Que poderia trazer a cura Para o seu problema E também Aqueles que estavam à volta Chorando lá Desesperadamente Para aquele pai Só que era um choro De hipocrisia Um choro que não valia Absolutamente nada Então eu quero dizer Para você hoje Afaste aqueles Que estão à sua volta Que muitas vezes Estão chorando hipocritamente Ou seja Se tratando Como se estivesse tudo bem Quando a verdade não está Jesus Ele dá um choque De realidade Naquele povo Dizendo que ele Realmente Poderia trazer Tenho o poder Para trazer a solução Para qualquer dificuldade Seja ela Física Espiritual Emocional Saúde Em segunda reis Capítulo número 7 Que foi a introdução Desse programa de hoje Nós vemos uma sociedade Que estava em desespero Mas deveria confiar Na palavra do profeta E hoje eu quero dizer Para você Através da palavra de Deus Creia somente Porque Jesus tem a solução Para tudo aquilo que você precisa Em nome de Jesus Deus abençoe Glória a Deus Que maravilha Irmão Flávio É um prazer enorme Poder tê-lo aqui conosco Espero que volte mais vezes Amém Porque palavras assim Elas nos trazem Uma convicção De qual é o papel Da igreja De qual o meu papel De qual o seu papel Que está aí Nos assistindo Neste momento Acerca da palavra de Deus A comunicação Dos feitos de Deus Não de forma verbal Mas de forma vivível Não sei se isso Seria o termo correto Que você venha viver isso A cada dia Viver o milagre de Deus Por que nós começamos aqui Falando de segundo reis Lá do antigo testamento Depois Nosso querido irmão Diácono Flávio Trouxe para nós Uma palavra Vaziando-se no novo testamento Em Marcos 5 E nós estamos hoje Falando Sobre talvez o meu Ser o nosso problema A nossa dificuldade A nossa necessidade De crer Porque tanto faz Lá no antigo testamento Onde tudo parecia Não ter jeito O homem de Deus Disse Que deveriam crer Que aconteceria Um grande milagre Um grande milagre De sustentação Um grande milagre De trazer de volta A vida Na passagem Que esteve A preço Pelo nosso querido Irmão Flávio Nós ouvimos Que já era um homem De proeminência Ele se prostrou Aos pés de Jesus E a palavra diz Que ele rogava E dão a qualificação Para ele se rogar Ele rogava muito Ou seja Rogar significa Pedir com insistência Não desista De pedir a Deus Mesmo que você peça E parece que nada aconteceu Insista Não insista com Deus Mas insista No seu propósito de fé Porque quem crê Ele não desiste Quem crê Ele não cobra Quem crê Ele acredita mesmo Quem crê Ele leva a efeito E nos nossos dias O que você está vivendo agora O que você está passando agora Qual o seu problema Como fora dito aqui Aquela menina Quando Jesus diz Que ela dormia Na realidade Ele está dizendo Quem dorme Acorda Então essa menina Vai ressuscitar Mas na realidade Realmente ela estava morta Talvez Algumas coisas Nossas vidas Nós já devemos Ter até dito Está na hora De parar De plantear Porque Não tem mais jeito Já morreu Não tem mais volta Se Jesus estiver Neste barco Nesta situação Com certeza Sempre terá volta Sempre terá um retorno Porque Jesus tem o melhor Basta somente Como disse a palavra Crer Queridos Como vocês já sabem Nosso programa Está chegando ao final Passa tão rápido A gente sente A necessidade De dizer para você Que mesmo que Esse programa Tenha passado Um pouco rápido Porque nós estávamos Compenetrado Nesta palavra Linda que Deus Colocou no coração Do nosso irmão Que hoje Veio regar Nossas vidas De esperança E de fé Mesmo que Tudo isso tenha assim Essa comunicação Tenha sido rápida Mas ela será Vitalice Para a minha vida E para a sua vida A partir de hoje Pensaremos diferentes A partir de hoje Saberemos que Basta somente Crer Para o grande milagre Acontecer E por falar em milagre Está na hora De você receber O seu milagre Nosso irmão Flávio Quero mais uma vez Te agradecer Pela sua presença Espero realmente Que o irmão Volte mais vezes E queria pedir O nosso irmão Que orasse por nós Orasse pelos nossos Transpectadores Orasse pelas famílias Que neste momento Estão nos assistindo E eu quero que você Neste momento Receba esta oração Dentro do seu propósito Dentro do seu problema É como se disse Não conte a ninguém Você não precisa contar Para ninguém Só conta para Jesus Agora Junto com a oração Do nosso querido irmão Aonde é a tua dor Confia Porque Jesus Para o milagre Diáculo Flávio É contigo Ora por esta igreja Que nos assiste Neste momento Amém Graças a Deus Oremos em nome Do Senhor Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Querido amado Senhor Neste momento Ó Pai Que nós tivemos Para poder compartilhar A sua palavra Mais uma vez Ó Pai Aprendemos Ó Pai Daquilo que o Senhor Ministrou ao nosso coração Senhor Deus em nome Do Senhor Jesus Ó Pai As pessoas Ó Pai Que estão nos assistindo Senhor Tu conhece a dificuldade Conhece a aflição Conhece meu Pai Tudo aquilo que cada um precisa Dê vitória A teu filho Meu Senhor A tua filha Neste momento Senhor Ensina-nos Ó Pai A confiar A crer em ti Meu Pai No seu milagre Na sua promessa E naquilo que o Senhor Tem feito Meu Pai A cada dia Que nós viemos A ser gratos Pelos pequenos milagres Que se apresentam A cada dia Pai Que as vezes Nós não conseguimos Visualizar Mas a todo momento O Senhor Está nos guardando Deus em nome De Jesus Ser com cada um Que nos assiste Neste momento Ó Pai E que este programa Senhor Seja cada dia mais Um momento de intimidade Para com o Senhor Um momento de agradecimento A ti Pelas suas benevolências Para conosco Abençoe a cada um E que a cada dia mais Nós possamos estar Na tua casa Louvando E bendizendo O teu nome Não importando Quais circunstâncias Que nos cercam Em nome de Jesus Muito obrigado Meu Pai Amém Queridos Acabou nosso programa Só quero lembrar A você Que neste mês De dezembro Nós temos Grandes encontros Aqui Do nosso programa Momentos com Deus Espero vê-los Nos próximos programas Fiquem com Deus Que Jesus os abençoe Vamos ao passo a 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 passo Legenda Adriana Zanotto